E olha, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes de produtos suspeitos de contaminação por propileno glicol, que podem ter intoxicado e levado à morte mais de 100 cães no país. E alertou, essa substância também pode estar presente na fabricação de alimentos humanos. Pelo menos 100 cães podem ter sido vítimas de petiscos contaminados por monoetileno glicol em alimentos fabricados pela Bassar, uma fábrica de comida para animais em São Paulo. 54 animais morreram após comerem dos supostos petiscos envenenados. Uma alerta da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamou a atenção. Segundo a agência, há o risco de que alimentos humanos também possam estar contaminados por monoetileno glicol. É que a substância contaminada, ou propileno glicol, é vastamente utilizada na indústria de alimentos. A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e uso de alguns lotes do produto sob suspeita. Os lotes relacionados podem ser consultados no site da Anvisa.